Olá, olá região, olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira. Bom, para nós é sexta-feira, né? Agora para alguns não. O pessoal está curtindo já o final de semana antecipado do feriadão prolongado aí do dia da Confraternização Universal. Bom, vamos que vamos, né, gente? Porque, olha, sexta-feira chegou hoje dia 3 de janeiro de 2020. A partir de agora vem junto com o Nilson Araújo trazendo informações do Brasil e do mundo pelo nosso WhatsApp. Você participa, que é o 997-824426. Já está na tela para você interagir e mandar aí a sugestão de reportagem aqui para a gente. Bom, prestação de serviço. Muita gente que deixou para a última hora e acabou se dando mal, né? Não conseguiu fazer a biometria obrigatória que terminou no dia 19 de dezembro. Só que agora, na semana que vem, dia 7, terça-feira, o atendimento aos eleitores de Santa Bárbara do Oeste, que não fizeram a biometria obrigatória, agora vão poder ir até o cartório para fazerem aí o cadastramento, tá? Então preste muita atenção. Começa terça-feira, dia 7 de janeiro. Ó, você deve levar os seguintes documentos. Antes você tem que agendar, né? Você leva o RG, que é o documento com foto, CPF, título de eleitor, se tiver, para fazer a regularização. O atendimento será do meio-dia até às 5 da tarde e segue até o final de abril. Até o final de abril, mas não vai deixar, pelo amor de Deus, para a última hora. Não vai fazer isso, hein? Olha, cerca de 32 mil eleitores de Santa Bárbara do Oeste não fizeram a biometria até a data prevista, que era o dia 19 de dezembro do ano passado. Cartório eleitoral aqui da cidade fica na Rua Tupis, número 1146, no Jardim São Francisco. Bora fazer a biometria. Olha, a tradicional festa da virada do ano lá no Rio de Janeiro, agora saindo aqui de Santa Bárbara do Oeste, vamos para a praia de Copacabana, zona sul da cidade carioca. Rio de Janeiro atraiu quase 3 milhões de pessoas, isso segundo a empresa municipal de turismo, a RioTour. Cariocas e turistas aproveitaram a festa para assistir a shows e a queima de fogos que durou 14 minutos. Nos quatro palcos montados na areia da praia, artistas como o DJ Malboro, Diego Nogueira e ainda o grupo Ferruge e além da bateria da Estação Primeira de Mangueira. Falando da queima de fogos, que a lei que está aí foi implantada, aprovada, sancionada pelo prefeito do poder legislativo para o executivo, foi aprovada em maio desse ano, proibida a soltura de fogos com estampido, que é aqueles fogos que fazem barulhos. Por fim, não valeu absolutamente nada. Então, o que soltaram de rojões aí de fogos, asa a ouvida aí do coitado dos cãozinhos, dos animais. Mas é isso aí, é mais uma lei de gaveta, infelizmente é isso. A gente, não vou falar que eu sou contra essa lei, mas acho que se a lei está implantada, tem que ter muita fiscalização, tem que partir lá de cima da presidência da República, porque se depender dos municípios já não tem viatura, né? Em dias comuns, úteis para fazer qualquer tipo de fiscalização, imagina numa virada de ano, né? É, fim da picada. Olha, janeiro é o mês, ah, mas é o mais aguardado. Por muitos, pode-se dizer assim, por muita gente, é que este mês é o mês das liquidações em várias lojas do varejo e atacadista em todo o Brasil. É, gente, e aqui em Santa Bárbara do Oeste, nesta sexta-feira, clientes madrugaram, ou seja, até dormiram em frente às lojas e fizeram filas para serem os primeiros a conseguirem produtos com até 70%. Teve clientes que esperou um ano todo aí para adquirir o eletrodoméstico, móvel, até o celular que estava tanto sonhando. Olha aí, então, tem até inclusive uma grande rede de eletrodomésticos, né? De móveis que faz essa mega liquidação no início do ano. As outras lojas acabam copiando e aí agora o Brasil, muitas lojas aproveitam e vão aí, ó, né? No mesmo barco para fazerem as suas liquidações. O que não vendeu em dezembro, que venda agora em janeiro, né? Mas o que eu falo para você, são pessoas que vão até as lojas, clientes que fizeram ali a sua reservinha, né? Isso, não foram viajar, manteram a cautela. Fala, vou passar o final de ano, né? Pelo menos com as contas no azul. E agora vão aproveitar aí as liquidações das lojas com até 70%. Aqui em Santa Bárbara do Oeste, hoje o comércio, horário normal, até as 18 horas, tudo volta ao normal. Algumas lojas ainda não abriram devido ao recesso, mas segunda-feira a gente crê que eles vão voltar com as suas atividades normais. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí. Bom fim de semana para você, uma ótima sexta-feira. Sextou, curta a vida! E eu não posso esquecer que se, olha aí, se mexer com você, mexeu comigo. Um abraço, até segunda!